Viva! Eu sou a Sofia do Ideias Trazer por Casa e hoje trago mais algumas dicas. Esta semana sobre atalhos que me poupam tempo no computador. Na maior parte do tempo uso um PC com o Windows 8 instalado e de vez em quando uso um Mac. Mas por isso eu vou me referir a um Windows e todos estes atalhos têm o control, a tecla control, adicionada a alguma ou algumas outras teclas. Mas se usarem o Mac, em vez do control será o command. Eu penso que para todos eles é assim, pode haver um ou outro que não seja, mas para todos aqueles que eu conheço porque uso num, uso no outro e já estou formatada para, em vez de carregar no control, carregar no command. Os atalhos mais comuns, que provavelmente já conhece e também utiliza, são o control C para copiar. Há pessoas que usam o botão direito do rato para em cima de um link, por exemplo, e fazem nesse menuzinho que abre copiar. Mas basta carregarem control C para, mais ao contrário, control C para fazer, para copiar o mesmo. Se for no Mac, comando C. Depois de usar o control C, vai querer colar esse link ou esse texto que copiou em algum outro lugar, não é? Então pode usar o control V, que provavelmente já usa, para colar, para fazer o paste do texto. O control C, o control V, o control Z também é muito conhecido, que é para fazer o undo, o desfazer, desfazer da última ação. O control F para procurar, para procurar, no PDF, no Word, no Internet Explorer, no Chrome, no browser da internet. Pode usar também o control F para abrir uma caixinha e pôr lá a palavra-chave que quer pesquisar. O control P de print, para imprimir. O control B para bold, para colocar as letras a negrito no processador de texto, por exemplo. Se tiver a versão instalada em inglês, se tiver em português, será o N, control N, de negrito. Não, o control N costuma ser novo, abrir um novo. Não sei, eu tenho o office instalado em inglês, mas bold negrito à partida seria. Mas pronto, o que eu uso é em inglês, então é o B, control B, que é o bold. Da mesma forma, o control U para sublinhar, o control I para itálico, mais o control S para fazer o save, para gravar o documento em que está a trabalhar, e o control A para selecionar todo o texto. Estes são aqueles de que me lembro, que são os mais comuns, os mais utilizados, provavelmente. Já usa a mim, pessoalmente, redundância. Poupam imenso tempo. No geral, no Windows, atenção que eu não sei se no Mac é assim, mas no Windows poupa bastante tempo também, para mudar entre janelas, mudar entre os programas que têm abertos, é o Alt Tab. Depois, no Chrome, no Chrome pode fazer o Control Tab para mudar de aba. No Google Chrome tem aquelas abas, os separadores, o Control Tab permite alternar também entre páginas abertas. Quando carrega no link, mas quer abrir uma nova página, pode, sim, com o botão direito do rato, selecionar, clicar em cima do link e aparece lá, enviar link para nova página, ou abrir link em nova página. Mas basta carregar em Shift e no link e ele abre um novo separador com essa página. Se carregar em Control Link, ele vai abrir uma nova janela do Google Chrome. Às vezes pode dar jeito para ter, como eu uso dois monitores, como já mencionei noutros vídeos. Por exemplo, para um vídeo e eu quero continuar a navegar na internet, eu faço o Control Link e coloco essa página no monitor do lado. Mais, estes são os que eu uso no Google Chrome, daquilo que eu me lembro agora. Eu disse que para mudar entre páginas abertas era o Control Tab, mas pode ser o Control Page Down também, na mesma janela do Google Chrome. Se usa o Windows 8, pode ser muito útil e não tem ali à vista o menu, e se precisar de usar a Prompt C, a caixa de comandos, é só fazer Control X e abre um menuzinho que tem acesso à caixa de comandos, mas também tem acesso nesse menu a outras ferramentas de sistema. Mas, para o Photoshop existem outros que uso, e claro, embora alguns também possam estar por aí, como o Control S para gravar, o Control N para abrir, para criar uma nova imagem, um novo documento, o Control Z com uma diferença, o Control Z para desfazer. No Photoshop, se fizer Control Z para desfazer e se fizer Control Z outra vez, ele não desfaz, ele refaz, faz o Redo, então tem que fazer Control Alt Z para ele continuar no histórico, a andar para trás nas ações que levou a cabo no fecheiro. O Control Mais ou Control Menos para aumentar ou diminuir, para usar a ferramenta Zoom, quando esta está selecionada, também permite aumentar ou diminuir a imagem para fazer retoques. O Control 1 para ver o tamanho real da imagem, ou o Control 0 para que ela caiba na janela. E só me estou a lembrar de mais dois. É o Control J para criar uma nova camada a partir da camada anterior, uma nova layer. E o Control Alt Shift E, que é para criar uma layer nova, com a informação de todas as anteriores. Há outros que eu já usei, como por exemplo, o atalho para colapsar todas as... para juntar todas as layers, por exemplo, todas as camadas, mas eu não me recordo quais são, porque são atalhos que eu não uso muitas vezes. E na altura em que eu uso mais o Photoshop, eu uso-os bastante, mas depois fica um bom tempo sem usar, como tem sido o caso, e depois esquece-me. E só quando voltar a ver ou ler em algum lado, de repente lembra-me. E pronto, é mais ou menos isto. São todos os atalhos que eu me lembro, provavelmente são todos aqueles que eu uso, ou praticamente todos os atalhos que eu uso, que me poupam imenso tempo. E se ainda não conhecia algum experimento, depois, claro, tem que ser só com o hábito, mas se o for usando, usando, depois lembra-se. E poupa-se imenso tempo ao usarem atalhos no computador. Pronto, e o vídeo foi rápido, não deu tempo para deixar de descongelar o meu gelado. Mas vou deixar uma dica extra, está bem. Eu não tenho deixado dicas de cozinha, mas estão para breve. Estão para breve, me aguardes. E esta foi o resto do meu pequeno almoço de hoje. Mas só tem... Quer dizer, não isto, tudo, mas eu guardei um boiãozinho para o lanche. Tem uma banana congelada, uma banana sem ser congelada, e tem um saquinho de morangos. Eu tinha posto ali, mais ou menos, talvez, uns 10 morangos, coisa assim. Depende muito do tamanho dos morangos, claro. Mas era, ok, assim... Depois pus um bocadinho de canela. Eu gosto de pôr um bocadinho de canela quando faço os pôres de fruta, para equilibrar, ajudar a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. E pus um bocadinho de pó de raiz de maca, e pus outra coisa. Pólen. Pus um bocadinho de pólen também. E triturei muito bem, triturador. E ficou um geladinho fantástico, maravilhoso. Assim que ele descongelar um bocadinho, eu vou-me deliciar com ele. É muito bom. Uma alternativa muito mais saudável às versões comercializadas de gelado, mesmo que sem lactose e sem glúten. Este não tem lactose, não tem glúten, não tem açúcar, para além dos açúcares naturais. Tem a frutose, que vem na fruta, no moranguinho e na bananinha. Ah, pus uma maçã. Pus uma maçã, uma Golden Smith. Bom, e é só. Estes são os atalhos que eu quero deixar para hoje. Tem atalhos, usa outros, que eu não tenho mencionado aqui. Eu, tudo aquilo que sejam dicas de produtividade, tudo aquilo que me ajuda a poupar tempo, agradeço, eu aceito, eu quero, eu experimento, para ver o que melhor funciona. E se tiver alguma dica, obrigada. Partilhe comigo. Meus comentários, envia-me um e-mail, vou gostar de saber. E de certeza que outras pessoas que possam ver os comentários, possam vir a esta página, a este vídeo, também poderão aprender com mais dicas, mais atalhos, e pode ser muito útil para todos nós. Partilhar é crescer junto. O blog do Ideias Trazer por Casa tem uma nova casa, tem uma nova cara, está alojado numa nova casa, num novo endereço. Agora pode acessar o blog pelo IdeiasDeTrazerPorCasa.pt, tem um domínio dedicado, uma chavinha nova. Estou muito contente. O look é um bocadinho diferente, é mais clean, é mais simples, o objetivo é que seja mais luminoso, e é um espaço de partilha, e para mais partilhas. Por isso, convido-o a fazer uma visitinha ao IdeiasDeTrazerPorCasa.pt, vou gostar muito de receber por lá, e para um chazinho, uma conversa, à volta de uma mesa, cheia de ideias, como escrevi a alguras, deixo-lhe o convite, passo por lá. Aqui estamos mesmo, mesmo, mesmo a chegar aos 500, eu já estou debruçada sobre a oferta, o DIY. Falo consigo, em breve, sobre o sorteio de agradecimento dos 500. Por hoje é só, até ao próximo vídeo, e tenham um dia feliz. Tenho que deixar isto congelar, não é? Maravilha. Tem que ser.